Aí está sua filha, Sr. Barão. Eu espero que ela não tenha lhe dado muito trabalho, Dr. Rodolfo. Não deu trabalho algum. Aliás, se o senhor me permite dizer, eu creio que tudo não passou de um grande mal-entendido, Sr. Barão. Não era a intenção da sua filha se deixar trancar com os negros na senzala. O senhor não precisa me defender, Dr. Rodolfo. Eu sei muito bem a extensão do meu ato. E eu estou disposta a repeti-lo se o senhor meu pai prender novamente o Justino no tronco. Como os senhores estão vendo, eu não exagerei quando lhes falei da rebeldia dessa menina. Eu não sou nenhuma menina, papai. Filha, por favor, não discuta com seu pai. Você correu um grave risco deixando-se trancar naquela senzala. Ele tem razão de estar zangado. Bom, eu já vi que fui julgada e condenada por todos que estão aqui. Eu posso saber, então, qual é a minha sentença? Sente-se, minha moça. Pois não, Sr. Juiz. Pelo amor de Deus, filha. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Dr. Rodolfo por ter se dado ao trabalho e ter ido buscar essa maluca na senzala. Foi trabalho nenhum, Sr. Barão. Foi um prazer. Mesmo assim, eu quero lhe agradecer. Bem, mas vamos ao que interessa. Eu sou toda ouvidos, papai. Apesar de todas as suas criancices, de todas as suas loucuras, Sr. Moça. Dr. Rodolfo, com a que é ciência do Dr. Fontes, resolveu manter de pé a palavra empenhada. Você e ele vão se casar. Sua mãe e Dona Inês vão resolver qual é a melhor data para que esse casamento se realize e eu espero que seja o mais breve possível. O senhor não pode me condenar a um castigo desses, papai. Isso é um absurdo. Eu não admito contestação. Eu decidi que será assim. E assim será. Eu não tenho como retrucar o meu pai, Dr. Rodolfo. Mas eu lhe pergunto. O senhor aceitaria se casar com uma mulher que lhe despreza tanto? Cala essa boca, Sr. Moça. Filha, por favor. Sr. Barão. Eu disse ao senhor que mantenho a minha palavra. E é verdade. Mas antes, devo esclarecer que existe uma condição para que esse casamento se realize. Ora, Dr. Rodolfo, o senhor não se preocupe com as condições. Ela as aceitará, sejam quais forem. Uma moça que submete a vergonha de dormir no meio dos negros, numa senzala, não tem muito o que exigir. A condição não é para ela, Sr. Barão. Mas para o senhor. Como assim? Eu não estou entendendo. Antes de saber se ela me aceita como marido, eu quero saber se o senhor vai me aceitar como seu genro. Ora, Dr. Rodolfo, que dúvida pode haver quanto a isso? Eu não sou a pessoa que o senhor conheceu, Sr. Barão. Aliás, eu sou exatamente o contrário do que mostrei ser esse tempo todo em que frequentei a sua casa. Em outras palavras, Sr. Barão, eu o enganei. Como é que é? Eu sou um republicano, Barão. E um abolicionista convicto. E aprovo cada palavra e cada atitude da sua filha.